Aqui é Edvaldo e Nisto e Edvaldo e Nisto. São cinco minutos agora, hein? De novo. 50 reais a partida. 50 reais a partida. Por pena. 80? Vai ser que eu não sei que é melhor. 100 milhós de 3. 100 reais o milhós de 3, hein? 100 reais o milhós de 3. Pra não ficar muito fácil. 100 reais o milhós de 3, hein? E esse Edvaldo? Você entende essa vez? Não tá difícil, hein? Ouvindo música de Minas Gerais, hein? Quarta-feira. 6 de janeiro de 2021. Curte e compartilha. Canal Sinuquinho do Recanto. No Recanto, a língua passou do Brasil. Sinuquinho do Recanto. Canal Sinuquinho do Recanto. Aqui no bar do pé de manga passou do Brasil. É o bar Sinuquinho do Recanto. É o canal Sinuquinho do Recanto, hein? Curta e compartilha. Nos ajude. Eu bato o pé de manga aqui, ó. Estragadinho, muita cachaça e calçosa. Marlene, petróleo. Caivota também. Caivota também. Caivota na área, né? Caivota. 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 Caivota daqui daqui. Daqui a pouquinho não caivota, hein? Daqui à pouquinho não caivota. 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 Eu vou fazer o que é da vida. Eu vou fazer o que é o que tem. Eu vou fazer o que é da vida. Ah, eu vou apertar agora, hein? 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 E aí, perdeu ainda. Pode ser assim. Tá, perdeu. É, perdeu. Eu quero que você vá, como você vai, como você vai. Aí, eu vou te, você deixa... Mas, né, eu vou te, você deixa de um de Bahia, né? Você deixa de um de Bahia, né? Você deixa de um de, um pai de Inoá. É? Um pai de Inoá. Aí, eu vou te, você deixa de um de, você vai lá. Então, eu vou te dar aqui, né? E aí, eu vou te dar aqui. Ué, eu vou te dar aqui, eu vou te dar aqui. Eu vou te dar aqui. Where's my head? Oh, my head, tá bom. Oh, bonita. Edvaldo, vai tentar matar. Calma, Edvaldo, né? Vem lá, capinho. Vem lá, capinho. Aí. Vem lá, capinho. E o ato é de bala do peixeiro, o meu também. Não tinha a minha pesquisa? Pisa. Bem forte, bem forte, bem forte. Tá, muito bom ali. E eu ia pra você, mas eu não fiz isso.